café com a Dona Florinda bom dia gente fazendo outro lanchinho caprichado fazendo meio lanchinho com o véio da lancha conta pro pessoal aí que que nós fomos fazer em Ribeirão Preto ontem fomos em Ribeirão Preto ontem gente que foi fazer o que preta? nós fomos pra Ribeirão ontem gente fomos lá ver a roupa ver a roupa do chá revelação do nosso nenê vamos lá gente e é muito difícil achar roupa branca nessa época não estamos comprando roupa branca não vai ter que comprar não não vou comprar não eu tenho roupa branca pra quem comprar não vai ter que comprar sim vai eu tenho camisa tem uma calça legal não calça é disto eu tô achando que vou até de camisa cor de rosa que eu tô achando que vai ser menininha galera mas é muito difícil achar roupa branca nessa época muito difícil eu não achei nada pra mim a Bela comprou pra ela pro Noah o Du comprou a Ribeirão também não achou vamos ter que voltar outro dia pra poder comprar mas vai dar certo vai dar certo gente vai dar certo eu vou com a minha camisa branca velha tá bom demais tá bom demais é porque gente é aí é assim o pessoal pode falar mas ele vem de roupa gente é o que eu tô falando essa época não acha roupa branca chega no fim do ano tem roupa branca aí o que tem de branco pessoal é faz promoção liquidação falei que dá tudo que é branco então por isso que a gente não acha na loja mesmo tem nada branco não achamos nada branco mas nós vamos conseguir nome de Jesus nós vamos conseguir é isso aí até lá então né